RV Construtora El Cartier, grande empreendimento em Balneário Camboriú, que contou com a Agro Jardins Garden Center. Uma grande construtora, Márcio, e com grande empreendimento. E aqui estamos também embelezando esse mais novo empreendimento com plantas de diversos tamanhos e qualidades. Aqui na lateral temos o Guaimbé, que é uma planta de baixíssima manutenção, de uma cor exuberante. E juntamente na entrada plantamos dois IPs. IPs amarelo, que é uma planta nativa, e trouxemos um pouco mais da naturalidade para a cidade, Márcio. São diversas as soluções. A jardinamento, sul do país, chama Agro Jardins.